Pessoal, então aqui a professora colocou as características. Esses animais são descendentes de mamíferos terrestres. Ao longo de milhões de anos, suas patas dianteiras foram adaptadas para nadadeiras. O corpo foi alongado, surgiram barbatanas e as narinas migraram para o topo da cabeça. Certo? Eu vou voltar só um pouquinho com o Matheus, porque o Matheus não conseguiu acompanhar o final da aula. Matheus, fala para a prof. qual é a tua dúvida ali no número 10. O nome é golfinho, onde vive no mar, alimentação, peixes, polvos e lulas. Ah, ok. E aí as características a prof. está compartilhando aqui com você, ok? Ok. Pessoal, curiosidades também um pouquinho extensas. Então a gente pode escrever nas curiosidades o seguinte. O nariz é um órgão emissor de som, assim como a mandíbula e os ouvidos. Ele apresenta um sistema de percepção sonora muito sensível. Que orienta os golfinhos a navegar e também a capturar peixes, polvos e lulas. Isso é importante. Esses animais marinhos evoluíram um instrumento capaz de compor combinações de sons indispensáveis para se comunicar com o seu grupo, navegar e caçar. Então, ó. As curiosidades que a prof. falou aqui, elas são... Dá para a prof. Vamos colocar uma ou duas? Todas. Só um pouquinho. Vai ficar incompleto. Tá? Então a prof. vai compartilhar com vocês as curiosidades de forma completa. Ok? O prof. eu posso colocar assim também? Ele utiliza o nariz para emitir sons? Aqui a prof. já colocou, amor. Mas tu pode colocar com as tuas palavras. Não tem problema. Vou registrar. O prof. Oi. Pode esperar um pouquinho? Posso. Vou esperar um minutinho, tá? Vamos lá. O prof. Oi. Oi. Onde vocês estão? Ainda na página 22, a prof. vai registrar agora curiosidades. Você pode esperar um pouquinho? Tô esperando, tá? Ô, prof. Oi. Não vai passar as características. Não deu para comer tudo e só escrever um pouco do lado ali, na parte branca? Pode escrever do lado ou embaixo, não tem problema, tá? Fecha o áudio. Tem aluno com áudio aberto. Fecha o áudio. Matheus, fecha o áudio. Professora, você vai fazer de forma completa? Sim, eu tô aguardando a Larissa e a Helena. Vou aguardar um minutinho e vou começar a registrar as curiosidades. Não tem problema. Pode escrever embaixo se for muito extenso e daí não caber nem. Pode. Pode escrever embaixo, sim. Não tem problema. Professora, eu não terminei de copiar as características. Tá na tela, meu amor. É só continuar copiando o que ele tá guardando. Tá aqui na tela. Pode acabar de copiar. Ó, prof, sabe uma curiosidade que eu vi sobre os golfinhos? Quando eles estão em um lugar meio raso, eles colocam o rabo e fazem uma parede de areia, fazendo todos os peixes que estão ali pularem. Daí eles começam a pegar. Isso mesmo. Ou também, quando eles estão em alto mar, eles começam a girar em torno do bando de peixes e levam eles até a superfície. Daí eles começam a pular e os golfinhos começam a pegar. Isso. Pessoal, a prof vai copiando agora de forma devagar, senão a gente vai se atrasar muito, tá? Nas curiosidades. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado. Eu quero que vocês percebam que a cada término de frase eu estou esperando. Eu estou vendo o aluno que está olhando para o lado, está olhando para cima, depois não diz que a professora copiou muito rápido e não esperou. A cada frase que eu digito, eu espero vocês. Obrigado. 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 Ficou parado há um tempão agora que a professora voltou a digitar, tá? A professora não coube aqui no meu. Tá ficando... Lá na página 23 tem um pedaço em branco lá em cima da apostila. Pode continuar lá, tá? Tá ficando muito extenso. Ainda resumiu, Felipe, mas já tá acabando aqui. Profe, já acabou? Helena, vamos lá, Helena. Vamos escrever pra não ficar atrasado? Tá ficando muito extenso. Profe, eu acabei já, tá? Ótimo. Agora fica aí em silêncio pra guardar os outros amigos, ok? Quem tá aguardando, que já acabou de copiar, se quiser ir ilustrando com lápis de escrever, pra pintar pra colorir só depois de tarefa, tá? Ô, prof. Oi. Essa imagem, ele de baixo grandão, né, pra desenhar o golfinho? Isso, isso mesmo. Mas não é obrigatório desenhar somente o golfinho? Eu pensei em fazer umas ilustrações, tipo, aqui em sinaizinhos de música, como se eu estivesse fazendo uma música. Pode fazer, Felipe. Ilustra da forma que você achar melhor. Só não pode esquecer do artista principal, que é o golfinho, tá? Profe, você foi falar só agora, na hora que eu ia terminar de pintar o desenho. Ah, ô Marina, tu fez as características e as curiosidades completinhas, como tá aqui na imagem? Fiz. Ótimo. Pessoal, quem for acabando, eu vou pedir que vá valendo com os olhos a página 23, a página 24. Eu vou pedir pra vocês dois minutinhos de silêncio, porque tem aluno que tá copiando aí, cada vez que um abre o áudio atrapalha, tá? Então, ó, dois minutinhos de silêncio pra todo mundo finalizar. Deixa a mãozinha abaixada, quando der os dois minutinhos eu falo com vocês. Profe, sim? Embaixo de gente escrever o texto das curiosidades, é pra desenhar um golfinho? Isso, isso mesmo, mas aí é como tarefa, tá, Matheus? Se tu quiser ir adiantando e desenhar o golfinho e deixar pra pintar depois, não tem problema. Eu só vou pedir que vocês caprichem bastante, porque a professora pode pedir o registro e vale nota, tá? Ô, professora, pode fazer uma água, o golfinho em pé, tocando violão, alguma coisa assim? Tocando violão, não, porque ele não toca violão, ele emite o som com o nariz, tá? Mas ele na água pode fazer, não, deve, só dizer, né? Ele vive na água. Mesmo, Felipe. Pró, mas você vai pedir isso de foto? Ô, Júlia, tudo que vocês fazem, tem que fazer bem feito. Independente da profe pedir foto ou não, vocês têm que fazer com muito capricho. Não é pra caprichar só naquele que a prova vai mandar foto, tá bom? Então, a profe... Sim, mas eu vou caprichar, mas você vai mandar pra tirar foto? Amanhã a professora vai mandar a tabelinha, tá, Júlia? E amanhã você confirma. Ok. Tá? Um minutinho pra gente passar pra página 23, tá? E vai mandar a tabelinha. Já que lá no texto você estava falando de teatro, pode fazer tipo uma mini plateia? Pode, pode sim, Felipe. Aí vai da tua imaginação. Muito bem, Felipe. Pro, precisa escrever igual que você escreveu ou pode escrever de um outro jeito também? Você pode escrever de outra forma, não tem problema, Júlia. Só que tem que ter todas as características e as curiosidades que tem aqui na imagem que a prof está compartilhando com você. Sim. Posso ir tentando responder à página 23? Pode sim, Felipe. A prof está só aguardando finalizar aqui os dois minutos que eu coloquei e eu já vou iniciar. e aí Obrigado. Bom, pessoal, a prof. já deu bastante tempo, né, para vocês copiarem ao longo da digitação da professora. A professora parou e esperou por vocês, mas mesmo assim eu ainda vou deixar aqui na tela. Mas nós temos que continuar lá na página 23. Ô, prof. Oi, André. Eu até já fiz o dever de casa. Que bom, André. Muito bem. Pessoal, então vamos lá. Página 23. Tempos do verbo. 11. Releia este trecho. Tempos do verbo nós trabalhamos bastante no livro didático. Então, ó, atenção, porque a mesma pergunta que está aparecendo aqui já na letra A tem lá no livro didático, tá? E também tem nessa pochila, tem algumas. Isso mesmo. Ao longo de milhões de anos, as patas dianteiras desse antiguíssimo animal terrestre foram adaptadas para nadadeiras. A letra A, com o corpo foi alongado, surgiram barbatanas e as narinas migraram para o topo da cabeça. Olha só, ao longo de milhões de anos. Terceiro ano. A letra A, com a letra A, perguntando o seguinte. Em que tempo verbal estão as palavras destacadas no trecho e como você chegou a essa conclusão? Prof. Tempo verbal? Presente, está acontecendo hoje. Passado já aconteceu. E futuro vai acontecer. Terceiro ano. Eu posso responder? Que tempo verbal está acontecendo ali? Presente, passado ou futuro, Felipe? Passado. Por que, Felipe? Passado? Porque no texto inseriram a palavra milhões de anos atrás. Isso mesmo. A gente pode identificar por conta do início da frase e pelas terminações dos verbos. Olha ali. Foram. Já aconteceu. Foi. Surgiram. Migraram. Né? Então, lá na letra A, vocês vão escrever como o Felipe colocou. Os verbos estão no passado. Ponto final. A primeira pergunta era em que tempo verbal? A gente responde. Os verbos estão no passado. A segunda pergunta é como você chegou a essa conclusão? O Felipe colocou de forma correta. Observando pelo início da frase e pelas terminações dos verbos. Eu ouvi. Oi. E o Rafael disse que o Felipe colocou o que eu ouço no chat. Ele não me ouve? Ele tem que sair e entrar de novo porque é a conexão do áudio do computador dele. O Rafael, eu coloquei um pouquinho diferente minha resposta. Posso escrever? Posso falar? Pode. O tempo verbal é do passado. Ponto. Porque no texto inseriram a palavra ao longo de milhões de anos. Quando a gente fala a palavra é uma só. Colocou uma frase ao longo de milhões de anos. Então, coloca lá. Pelo início da frase. Ô, Prof, eu posso falar a minha resposta? Só um pouquinho. Deixa só a Prof acabar de registrar aqui. E responder o Rafa no chat. Próximo, posso falar a minha resposta da letra A? Só um pouquinho, tá? Tá. Fala, Valentina. Sofia, fecha o teu áudio. Valentina vai falar e aí depois tu fala. Passado. Foi no começo da frase. No começo da frase diz. Ao longo de milhões de anos atrás. Diz. Diz ao longo de milhões de anos atrás. Não tem a palavra atrás. Não tem a palavra atrás. É só ao longo de milhões de anos, tá? Mas eu fiquei meio que em dúvida. Ao longo de milhões de anos. Pode ser pra frente ou pra trás. Pode ser do passado ou pro futuro. Só que olha ali, Felipe. Aí a gente tem que ver o contexto que essa frase tá. Ao longo de milhões de anos. As patas dianteiras desses antiguíssimos. São antigos. Então, a gente já sabe que não é do futuro. São antigos. E ali, olha os verbos. Foram. Já aconteceu. Foi. Já aconteceu. Tá, Felipe? Por isso que a gente tem que olhar as terminações dos verbos. Acontecerão com a otil no final é futuro. Vai acontecer ainda. Aconteceram com am no final é porque já foi. Já aconteceu. É que o passado termina com a otil. Isso mesmo. Pessoal, já pedi pro Rafa entrar e sair de novo pra ver se era a conexão do áudio dele lá na máquina dele. Porque aqui todo mundo me ouve, né? Então, vamos lá. B. Como ficaria esse trecho se o autor fosse relatar que tudo isso, olha lá, acontecerá no futuro? Reescreva-o. Então, agora vocês vão pegar esse trecho que tá lá no número 11 e você... Ó, Felipe. Olha só o teu questionamento, Felipe. Prof, ao longo de milhões de anos, como é que a gente sabe que já passou ou que ainda vai passar? Milhões de anos que vão vir ainda. Por conta das terminações dos verbos. Então, agora vocês vão escrever essas terminações como se fosse futuro. Por exemplo, ao longo de milhões de anos, as patas dianteiras desses antiguíssimos animais terrestres serão adaptadas. Não é foram, serão. Vai acontecer ainda. Futuro. Ok? Para nas beiras, o corpo será alongado. Olha só. Surgiram. Surgirão com A, o tio. Barbatanas e as narinas migraram com M no final, é passado. Então, migrarão com A, o tio para o topo da cabeça, ok? Pode começar a reescrever, terceiro ano. Professora, posso falar a resposta da A? Pode. Passado, vírgula, eles inseriram a palavra ao longo de milhões de anos. Não é a palavra, é o início da frase. É. Então, arruma. Tá? Profe. Oi. Eu não tô conseguindo, eu tô conseguindo ver a tela, só que eu não tô conseguindo ver o que você vai escrever agora, que tá muito pra baixo. Mas depois que vocês fizerem, a prof vai compartilhar pra vocês conferirem se está correto. Pode ir fazendo aí o seu e depois tu só confere com o da prof, tá? Profe, você está na resposta doze? Tá, onze, letra B. É porque eu tava escrevendo ainda na B, ali, na outra B, sabe? Daí eu não tinha escutado o A e o B, porque a minha irmã tá vendo TV, né? Daí ela foi muito alta, daí eu não tô conseguindo escutar direito. Tá, tá aqui na tela, tá, Marina? A A e a B a professora ainda tá fazendo. Pessoal, eu não quero que vocês copiem, eu quero que vocês construam a resposta de vocês. E pra isso, é só vocês ir lá no trecho da número onze e reescrever a letra B com as terminações corretas, colocando no futuro. Por isso que eu tô fazendo só aqui no final da tela, pra que vocês não tenham acesso antes de vocês construírem a resposta de vocês, tá? Tá, tá? Tchau. 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 Ah, a B, porque eu não tô conseguindo ver. Copiar, não é pra você copiar, é pra você fazer a sua e aí depois a gente vai corrigir. Terceiro ano, a prof já explicou como é que é pra fazer a letra B. É pra copiar igualzinho o trecho, só que tem que trocar as terminações dos verbos. Ô, prof. Oi. Então, já que foram, vai ser serão, então foi, vai ser, será? Serão. Foi, vai ser, será? Prof, eu não tô entendendo como é que é pra fazer. Só um pouquinho. Ô, Valentina, será? Isso mesmo. Ô, Marina, o que que tu vai fazer lá na letra B? Tu vai escrever exatamente o que tá lá no trecho da número 11. Só que ao invés de tu colocar a terminação dos verbos no passado, tu vai colocar no futuro. Por exemplo, foram, é passado. Aí tu tem que colocar será. Agora eu entendi. Então, prof, então surgirão, será surgirão. Um A, o tio. Sim, tá. Acabei, prof. E acabou ótimo, pessoal. Só confere agora na tela do computador da prof pra gente poder ir pra próxima, tá? Tá. O prof, você já viu que a gente tem apenas quatro minutos, né? A prof vai enviar outro link. André. Pessoal, continuando então. Professora, a gente vai fazer a página 24 ou só 23? 23 e 24, Sofia. Acabando a rotina. Pessoal, continuando então. Prof. Oi. Dá licença. É a mãe da Manu, tudo bem? Oi, tudo bom, amor? Fala. Dá licença, vou retirar a Manu, tá? Ah, tá bom. Depois ela vê a gravação e vai concluir, tá bom? Tá bom, obrigada. Beijo, tchau, tchau. Pessoal, continuando ali então. 12. Terceiro ano. Levanta a mão pra prof, ou chama a prof aqui, como eu não posso ver todo mundo. Se todo mundo compreendeu o objetivo da atividade número 11, a letra B. A letra B tem um trechinho do texto que tá falando sobre algo no passado, né? Olha ali, ó. Olhem os verbos que estão destacados em negrito, que estão mais escurinhos. Foram, foi, surgiram, migraram. Já aconteceu. Qual era o objetivo da atividade da número 11, letra B? Reescrever esse texto, só que falando no futuro. Algo que ainda vai acontecer. Então, vocês teriam que transformar essas palavrinhas em destaque e a terminação dela teria que ser no futuro, certo? Foram, será. O corpo foi alongado. O corpo será alongado. Surgiram com a M no final. Troca a palavra surgiram com a M no final pela palavra surgirão. Pronto. Malotio. O que vai acontecer no futuro? Então, na letra C, a mente assim, ó. Os músicos vão nadar mais do que os golfinhos. Os músicos serão nada mais do que os golfinhos. Serão. Ô, prof. Oi? Eu posso responder alguma da 12? Pode, pode sim. Terceiro ano. Vamos só concluir aqui a B. A resposta correta ficou da seguinte forma. Ao longo de milhões de anos, vírgula, as patas dianteiras desses antiguíssimos animais terrestres serão adaptadas para nadadeiras. O corpo será alongado, surgirão barbatanas e as narinas migrarão para o topo da cabeça. Conseguiram compreender a diferença, terceiro ano? Perceberam a diferença do passado para o futuro? Sim? Ó, eu tô lembrando vocês que eu tô vendo só quatro alunos. Se vocês tiverem alguma dúvida, abre o áudio e chama a prof. Ok? Agora eu descobri uma coisa que vai facilitar muito. Que passado termina com M, futuro termina com A, O, Tio. Isso, A, M e A, O, Tio. Pessoal, doze. Escreva as frases transformando os verbos em destaque para os tempos indicados. Observem que ali na número doze, ao final de cada frasezinha tem. Se você tem que colocar no presente, se você tem que colocar no passado, se você tem que colocar no futuro. Ali a letra D, presente, e a letra E, futuro. Vai cair a nossa conexão. Eu vou pedir que vocês, enquanto eu faça a conversão da gravação, vocês vão registrando aí. Eu vou mandar mais um link para a gente finalizar a aula, tá bom? Mas, ó, é para ir respondendo a número doze. Ok? Posso responder a primeira, Prô? A gente já volta, tá, Valentina? Aí eu deixo vocês responderem, tá bom? O Filipe também pediu, só um pouquinho. Ô, Prô, Fê, eu posso responder a segunda? Pode, pode sim. Pessoal, a gente já volta aqui na página 23, para finalizar, tá bom? Aguarde.